E é assim que você faz para cancelar uma compra na Shine. Então, para começar, o que você vai fazer é primeiramente acessar aqui o aplicativo da Shine no seu dispositivo. Eu já estou com o aplicativo aberto na tela inicial e o próximo passo é selecionar o botão aqui, perfil, localizado do lado direito na parte de baixo da tela. Então, selecionei o botão e agora eu vou acessar aqui a parte meus pedidos. Os pedidos que eu fiz, eles ainda estão em processamento porque tem poucas horas aí que eu realizei, tá? Então, eu vou clicar aqui na opção processando. Selecionei a opção processando e aqui aparecem os pedidos aqui que eu realizei, tá? Vou te dar já uma informação aí que é o seguinte. Provavelmente, se o seu pedido já está aqui no status enviado, você não vai conseguir fazer esse cancelamento aqui pelo aplicativo, não. Então, você vai precisar aí fazer a negativa de entrega. O que é isso, né? Na verdade, é a negativa de recebimento. Quando a pessoa for te entregar o pedido, você não vai receber. Então, ele já vai ser automaticamente aí cancelando, tá? Aqui, se o seu pedido estiver igual ao meu, você consegue ainda fazer esse cancelamento dentro do aplicativo. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Qual que é o status aqui desse pedido? Eu vou tentar cancelar esse primeiro pedido aqui, ó. Então, ele ainda está processando. Aparece que ele está no armazenamento local e ele está em separação ainda. Então, para cancelar esse pedido, eu vou acessar esses três pontinhos aqui na parte de baixo do lado esquerdo, ó. Bem abaixo do produto. Clica nos três pontinhos e é só clicar aqui na opção cancelar. Então, você confirma aí a ação de cancelar e esse pedido vai ser aqui cancelado. Então, eu vou conseguir cancelar esse pedido aqui porque ele ainda está em processamento, né? Ele ainda está em separação. Mas vamos supor que eu vou tentar aqui. É um outro pedido que eu fiz também, aguardando coleta. Então, o status desse pedido já está diferente do do outro, né? Então, se eu tentar aqui cancelar utilizando o menu três pontinhos aqui, eu clico nos três pontinhos e nem aparece mais a opção cancelar. Então, nesse caso aqui, você vai fazer o que eu te expliquei, né? Se o seu já estiver aqui nesse status ou já estiver lá no enviado, quando você for receber esse produto, você precisa se negar, né? Negar esse recebimento que ele já é aí automaticamente cancelado.